Alô, 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 meu povo, como é que vocês estão, como é que vai acontecendo o sábado de vocês, né, sabadão sempre um dia de descanso, um dia pra relaxar, não sei por onde eu tô, mas tô entregando esse vídeo aí aqui pra vocês, espero que vocês gostem, é um vídeo produzido com muito carinho, e um vídeo como eu gosto de fazer, né, um vídeo falando sobre o jogo, um vídeo falando sobre campo e bola, um vídeo falando sobre tática, eu espero que vocês acompanhem, eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai produzir aqui pra vocês, porque, cara, eu considero conteúdo de um nível muito legal, assim, e o Atlético enfrenta o Corinthians nesse domingo, né, o Corinthians que se reforçou muito nessa meiuca de temporada, né, acabou trazendo jogadores como o Juliano, que tá machucado, acho que não enfrenta a gente, né, pode até aparecer esse aí como surpresa, mas a tendência é que não enfrente, trouxe o craque Renato Augusto, esse aí eu acho fenômeno, a gente sempre bate na tecla do ritmista, desde que o Bruno Guimarães saiu, eu acho que ninguém faz melhor a função de ritmista no futebol brasileiro que o Renato Augusto, inclusive, antes do Bruno Guimarães, ele já fazia naquele Corinthians de 2015, trouxe o William, o Corinthians conseguiu trazer o William, sabe, um cara que parecia impensável assim, e eu trouxe o Roger Guedes, o Roger Guedes que é uma peça que muita gente ainda acha que é um jogador de lado de campo, mas o amadurecimento do Roger Guedes é muito interessante, porque o Roger Guedes partiu de um jogador de lado, um jogador até certo ponto comum, sempre muito habilidoso, mas jogador de lado de campo, a gente sabe que tem vários no futebol brasileiro, próprio Corinthians tem boas peças pro lado do campo, Gabriel Pereira, tem o Gustavo Mosquito, tem o próprio William que faz esse lado de campo, no jogo contra o Ceará fez esse lado de campo, então, tá ali sobrecarregado, e o Roger Guedes nesse amadurecimento, já no Atlético Mineiro virava um segundo atacante, um jogador de muita mobilidade, pra galera mais jovem, pra galera que gosta dos termos mais atuais, virava um playmaker, participava tanto da construção, mas tanto do ataque à última linha também, sabe, e no futebol da China, acho que ele se aprimorou, em alguns momentos jogando até como último homem, mas, na maioria das vezes, sendo esse segundo homem, sempre buscando gerar apoios ao centroavante e à galera que vem de trás, eu fiz até um campinho, cara, de prováveis equipes aqui, pro jogo de domingo, só pra gente entender mais ou menos o funcionamento, a gente tem o Roger Guedes aqui, atrás do Ju, né, e o Roger Guedes e o Ju sempre buscam interações, é algo que o time do Corinthians tem muito forte, os jogadores sempre buscam conversar entre si, sabe, porque é um time com poucos mecanismos ofensivos, então, você precisa desse diálogo, você precisa dessa conversa, pra ver o Corinthians construindo mais jogadas, e o Roger Guedes se movimenta muito, 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 muito mesmo, então, seja com o Ju, seja com o Gabriel Pereira, seja com o Willian, seja com o pessoal que vem de trás, pode botar até o Renato Augusto nesse campinho, ou os laterais, Piton, Fagner, contra o Ceará, o Roger Guedes tava ajudando na saída de bola, então, o cara é realmente de muita mobilidade, que joga numa posição muito específica, sabe, hoje a gente pode falar que o Corinthians joga com uma dupla de ataque, e o jogador que eu quero falar também é o Guilherme Bissoli, o Guilherme Bissoli, que é esse camisa 9 desse atlético, eu acredito que deveria substituir o Kaiser, que tá nessa situação complicada, pelo menos nos jogos de campeonato brasileiro, e o Bissoli joga ali de último ano, um pouquinho diferente do Roger Guedes, mas aqui a gente não tá pra falar de posição, a gente tá pra falar de função, porque eu vejo no Roger Guedes, um jogador obviamente mais consolidado, vejo no Roger Guedes um atacante pronto, um atacante desequilibrante no futebol brasileiro, longe do nível que o Guilherme ainda se encontra, o Guilherme é um jogador talentoso, o Guilherme é um jogador que tem um futuro bom, acho que o Guilherme precisa melhorar em vários aspectos do seu jogo, em algumas tomadas de decisão, e é normal o garoto com a idade dele ainda precisar de algumas lapidações, acho que ele precisa entrar mais no jogo, mas acho um garoto muito talentoso e com boas semelhanças com o Roger Guedes, sabe? Eu acho que na temporada que vem a gente vai ter um contexto muito específico na nossa montagem de elenco, a gente vai ter muitas opções pra centro avança, e a gente vai precisar ressignificar ali alguns nomes, eu acho que o Babi não tem muita opção, é centro avante, centro avante, eu acho que o Kaiser, que é um jogador que mudou muito ao longo da carreira também, é centro avante, centro avante, sabe? Você pode botar o Jonathan pelos lados, o Ju que tá vindo aí também do Havaí, é centro avante, centro avante, e o Pissola eu acho que é um cara que pode se encontrar numa nova função, sabe? Assim como o Roger Guedes desempenha no Corinthians, atrás do centro avante, quem sabe? Mas um jogador de mais mobilidade, um jogador que se apresenta mais pro jogo. Eu vou mostrar um pouco de como o Roger faz esse papel hoje no Corinthians, e mais ou menos o que o Bissoli pode fazer, como o Bissoli pode nos ajudar, beleza? Eu vou trazer o gol do último jogo contra o Corinthians, o gol do Roger Guedes, que é um gol que deixa muito claro o que significa criar vantagens. A gente viu aqui no campinho qual é o posicionamento do Roger Guedes atrás do jogo. O que o Roger Guedes faz no gol contra o Ceará? O Roger Guedes, ele sai da zona dele, que tá marcado aqui de vermelho, se aproxima do Willian pra criar um dois contra dois, porque se o Roger Guedes não se move, o que acontece? O Willian enfrentaria um marcador e já teria outro marcador na sobra. Então a primeira coisa que o Roger Guedes causa é uma igualdade numérica. Isso é sempre muito importante da gente estar vendo. E ele oferece o apoio atacando as costas do adversário, sabe? E a partir daí ele, numa jogada individual, acaba marcando o gol. Então é algo muito específico e muito rotineiro do Roger Guedes. Está sempre se apresentando pra tabela, está sempre se apresentando pra construir jogada com seus companheiros. E a gente vai ver outro print aqui, do confronto contra o Santos. O que mostra que o Roger Guedes também é um cara que se ficar do lado do campo, eu acho que ele perde um pouquinho. O Roger Guedes tem que ficar de frente pro gol, até pela sua capacidade de jogar em espaços curtos e fazer essas tabelas com o jogo, mas também mirando no gol. Então chega de falar de Roger Guedes, vamos falar do Bissoli. Quais são as características do Bissoli que eu vejo ele podendo virar um segundo atacante, um jogador até mesmo de construção? Eu vejo o Bissoli com números muito bons na questão do apoio, sabe? A gente viu ali o Roger Guedes gerando apoio. Então o Bissoli é o cara que sai da referência. Em muitos momentos falta um preenchimento de área maior, sabe? Falta alguém ali pra fazer essa centroavance. O que faz eu acreditar que o Bissoli pode jogar com o centroavante contra o Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Deu certo ele e o Kaiser, pelo menos em algum momento ali, sabe? Então o Bissoli sai desse posicionamento tradicional do centroavante, da área. E eu acho que isso faz o torcedor do Atlético implicar um pouquinho com ele, porque o torcedor do Atlético gosta daquele centroavante tradicional. Mas o Bissoli é o atacante do apoio. O Bissoli não é nem atacante de profundidade nem de ruptura. Ele vai sair e vai gerar apoio a todo momento, sempre tentando gerar vantagens numéricas pra gente desenvolver as jogadas, sabe? Então essa capacidade de participar do processo de construção, não apenas só do processo de ataque, faz com que eu olhe pro Bissoli com olhos diferentes. Além de ser um bom finalizador. O Bissoli tem como uma das características a boa finalização. Você vai perceber quantas vezes a gente vai falar que o Bissoli é tecnicamente melhor que o Kaiser. Não só eu, mas a torcida do Atlético em geral acho que tem essa certeza. Mas e essa técnica? Porque tudo no futebol é técnica. A gente tem que deixar muito claro. Qual é a técnica que o Bissoli tem melhor que o Kaiser? É fazer parte de uma tabela, é jogar no espaço curto, sabe? É jogar fora da sua posição original. É um cara que pode enfiar uma bola, dar uma assistência. É um cara que se sente mais confortável em outros contextos. Eu trouxe um lance específico contra o Flamengo. O lance que gera o escanteio que o Bissoli acaba fazendo gol. Chama a atenção aqui. Primeiro de tudo, o Bissoli se apresenta e gera um 3 contra 2. Porque você tinha o Nicão para um jogador aqui, o Felipe Luiz se eu não me engano, e o Marcinho sendo marcado por outro jogador. Então o Bissoli sai da área e já vem gerar um 3 contra 2 aqui muito importante. Vocês estão vendo que essa questão de gerar apoio é algo que eu venho batendo muito na tecla. E o Bissoli, jogando com o centroavante, ele tem mais essa liberdade para se movimentar. Algo que eu acho que ele deveria ter até mesmo como atacante, sabe? Eu acho que ele é capaz de fazer uma compensação na hora da construção muito válida. Porque ele sai dessa posição de centroavante, mas ele abre espaço para quem está vindo de trás também. Cittadini, Eric, Terence, sabe? Então incentivaria mais o Bissoli a ser um jogador de mais movimentação ainda. Então nesse primeiro momento ele gera vantagem, assim como o Roger Guedes fez nesse print aqui do gol dele contra o Ceará. E a gente viu logo depois o Roger Guedes de frente para o gol. E o Bissoli gira o corpo para ficar de frente para o gol para gerar finalização. E o Diego Alves faz uma defesaça, sabe? Então é um Bissoli atuando fora da área, é um Bissoli atuando fora da sua posição original e se sentindo confortável. A gente bate muito num jogador que ele é muito específico numa situação só, que acaba sendo o Carlos Eduardo, sabe? E o Bissoli eu acho que até por ser mais jogador que o Carlos Eduardo, ele consegue se adaptar em vários cenários. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é, pô, o Roger Guedes é do nível do Bissoli. Não é isso. Mas eu acho que a gente pode repensar o Bissoli. O próprio Bissoli pode repensar algumas movimentações. E eu acho o Roger Guedes hoje uma boa inspiração. Não sei se vão atingir o mesmo nível. Mas se atingir, o Atlético ganha bastante. Mas simplesmente se o Bissoli se sentir mais confortável saindo da área, buscando gerar esses apoios, eu acho que no final das contas a gente vai ter mais uma opção boa para esse setor ofensivo do Atlético, que pode estar vendo o número de centroavante subir muito e o número de outras peças, outras posições não se equiparar, né? Então começaria a olhar para um segundo atacante. Quem sabe o Atlético jogando no 4-4-2, temporada que vem, sabe? A gente vai perder o Nicão. A gente bota Bissoli, Babi ou Bissoli e Kaiser, sabe? Aí bota o Terence e mais um meia jogando atrás, pode ser uma solução, quem sabe? Eu acho que testar nunca é demais, buscar referências nunca é demais. E o jogo do Atlético, ele é beneficiado pela qualidade desses jogadores, sabe? O Bissoli é um atacante de qualidade. Pode não ser o melhor atacante do mundo, mas é um atacante de qualidade, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada, encerrando por aqui. Amanhã a gente volta para trocar muita ideia. Vai ter muito conteúdo no dia desse Atlético-Corinthians. Valeu? Tamo junto a nós. Fui, 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 fui. Agora eu vou curtir meu sábado.